A torcida começa a comemorar, começa a acreditar, Ayrton vem aí, vem Ayrton, volta 70, é a última volta agora, é a última volta e nessa eu vou com o Senna, nessa eu vou com o Senna, olha o delírio da torcida. O nosso Luiz Carlos Pereira mostrando o delírio da torcida, não é se que deram o seu nome, vamos lá Senna, não é se que deram o seu nome, no final, a boa do sol, culpa do céu e um retom oposto, 3.6 a diferença, 3.6 a diferença, está devendo com muita tranquilidade, uma corrida da Sabio, começa, começa a comemorar, começa a comemorar dentro do cockpit, ele já comemora a vitória, vai junto a torcida brasileira, vai nessa Brasil, vai Senna, vai Senna que essa é sua, dá pra fazer, dá pra fazer na segunda, 20 pontos do campeonato mundial de Fórmula 1, o número 1 ele aponta, o número 1 ele mostra no cockpit, olha Senna alguns metros do final, vai quebrar um tabu, vai realizar um sonho, vai quebrando um tabu, realizando um sonho, a perfeição, o encontro da perfeição, o homem máquina, o encontro da perfeição com o homem e a máquina, Ayrton Senna acelerando forte, cheiro de gasolina, vitória, 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 Senna vem aí, o Brasil inteiro vai comemorar com você, essa é sua, essa é sua, essa é sua Ayrton, pra você, pra mais ninguém, essa é sua Ayrton, pra você e pra mais ninguém, experiente, tá limbado, outro piloto, olha ele no cockpit, fecha o punho agora, é hora de fechar o punho, ergue o braço e comemora com a torcida brasileira, Ayrton Senna pra Clarence, grande vitória de Ayrton, no grande problema do Brasil, quebrando um tabu, o encontro perfeito do homem com a máquina, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória, Ayrton Senna veio para aplaudir Ayrton Senna agora, depois da prova, a chuva chegou, a chuva chegou e até ela aplaude Ayrton Senna, até a chuva aplaudindo Ayrton Senna, é isso, valeu Senna, pra 13 segundos, Berger, terceiro, plástico, quarto, pique quinto, anexi, sexto, moreno, sétimo, chora que vale, chora que vale Senna, bandeira do Brasil na mão, chora que vale, chora que vale Ayrton, grande vitória do Senna, da técnica, da tática, da experiência, da categoria, Ayrton Senna, todo mundo comemora junto, todo mundo comemora junto, essa vitória do piloto brasileiro, excelente Senna, esta é sua e de mais ninguém.